Foi sepultado na tarde de ontem em Governador Vladares, o corpo de Gustavo Amaral, de 26 anos. No fim de semana, o homem foi assassinado por disparo de arma de fogo na cidade de Pompel, região centro-oeste do estado. O assassino aproveitou enquanto Gustavo estacionava o carro em uma garagem, né? O suspeito se aproximou numa motocicleta e disparou várias vezes. Essa imagem é a imagem do momento do crime, é isso, equipe? Ah, tá, desculpa. Imagem do velório, então, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Na imagem, Gustavo Amaral exibe como orgulho o resultado de uma pescaria em um lago da cidade de Três Marias. A foto é o último registro dele nas redes sociais, horas antes de ser assassinado, na noite do último sábado, na cidade de Pompel, na região centro-oeste do estado, onde morava. Gustavo era de governador Valadares, tinha 26 anos e era empresário do ramo de internet. O corpo foi velado no centro de governador Valadares. Amigos e parentes estavam desolados e sem entender o porquê de tanta violência. Gustavo Amaral e a namorada moravam no mesmo bairro em Pompel, o Morada do Sol. O homem deixou a mulher na casa dela e seguiu para a casa dele, isso por volta de 10 horas da noite. Quando ele abria o portão de casa, percebeu a movimentação de um homem que desceu da motocicleta e já começou a disparar. O jovem não conseguiu nem ser socorrido. Morreu ali mesmo, no local. Nesse momento, o Gustavo deixou a sua namorada em casa, com o sobrinho, com o irmão dela, e retornando para a casa dele, ele foi abrir o portão. Ele notou que estava passando um motociclista e passando bem devagar. Aí ele foi abrir o portão, o motociclista sacou a arma e atirou nele. Parentes e amigos do Gustavo disseram que ele não tinha nenhuma desavença, inimizade ou mesmo que tivesse recebido alguma ameaça. Os parentes do jovem acreditam que ele foi morto por engano. O Gustavo era um menino de ouro, não tinha vício, todo mundo gostava dele. A gente suspeita que pode ter sido engano. A execução do empresário pôs fim a sonhos de uma vida inteira, entre eles o de casar. Fazendo planos para ficar noivo no final do ano, casar no ano que vem, está assim, está recida. Muito triste. Gustavo Amaral foi enterrado no fim da tarde desta segunda-feira, no cemitério Santo Antônio, no centro de Governador Valadares.